E aí, pessoal! Nós hoje vamos falar sobre a história e a geografia da cidade do Conde. E eu sou o coordenador Marconildo Vieiras, professor de língua portuguesa, coordenador pedagógico e concurseiro. Eu vi que não tem muito material na internet sobre a cidade do Conde, e eu, então, resolvi fazer o vídeo sobre a história e a geografia. Então, se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, o coordenador Marconildo Vieiras, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Vamos começar aqui com a bandeira do Conde. A bandeira do Conde tem três faixas, uma faixa azul, uma faixa branca e uma faixa verde. O nome Conde, no meio da faixa branca e no meio desta bandeira. Tem também umas torres na cor amarela e tem uma simbologia amarela e verde com quadrados menores na parte superior. Então, nós sabemos que o verde representa as matas, representa a natureza, o branco representa a paz e o azul representa o mar ou o céu, dependendo da interpretação. E aqui, esse amarelo representa a riqueza. Nesse jogo de quadrados que nós temos aqui, nesse tipo brasão, é um brasão, né? Com quatro quadrados, dois amarelos e dois pretos, nós temos essa representação. E a cidade do Conde, ela tem duas interpretações. Era uma região, uma área que tinha muita fruta do Conde, certo? Fruta que é essa aqui, a pinha, né? Chamada fruta de Conde. Aí, nós temos essa interpretação. Também, Conde aqui se refere ao Conde Maurício de Nassau, que está sendo homenageado na bandeira e no nome da cidade, com as personalidades históricas da cidade, certo? Então, pessoal, se liga aí que nós iremos tratar também sobre o brasão. O brasão aqui, da cidade de Conde, nós temos um leão, esse leão simboliza a força, né? Nós temos aqui uma imagem de uma santa, certo? Com uma palmeira e algumas pessoas a seus pés e um castelo, né? Janelas de castelos e o nome Cidade de Conde. Então, esse mesmo leão, ele está no brasão da família de Bisconde de Nassau, ok? Então, daí, se tem essa parte histórica no brasão da cidade. Nós iremos, então, agora analisar o hino da cidade. O hino da cidade também está como parte integrante do conteúdo dos concursos públicos e algumas bancas, elas pedem para você completar as palavras que eles retiram, né? E dão como opção. Então, nós vamos ler aqui o hino da cidade de Conde. A letra é Benedito Honório da Silva, já a melodia não se tem informação. Então, algumas bancas, elas pedem quem fez a letra, quem compôs a melodia, certo? Porém, aqui no site da prefeitura, diz que não tem essa informação. No lumeado em tua história, já distante, bravos guerreiros o teu solo habitaram. Não conseguiu o invasor arrefecê-los, mantém-se aceso o destemor que nos legaram. Teu doce nome é motivo de nobreza, por ti eu tenho uma eterna gratidão. Quer no teu seio ou em terra muito distante, serás para sempre Conde do meu coração. És um cenário de beleza incontida, com vales férteis e planícies verdejantes. Os teus riachos correm claros cristalinos, num sussurrado e corredeiras incessantes. No despertar para o progresso inadiável, o novo mundo já nasceu em Jacumã, Onde a cidade se emoldura no oceano, que descortina um panorama bem louça. Então, fazendo a interpretação do texto, do hino da cidade, nós temos aqui uma exaltação aos guerreiros daquele solo, daquela região que ali habitavam, certo? Que fizeram parte da história e estão na história. E aí os guerreiros tentaram sempre defender aquela região. Os invasores foram muitos e terminaram sendo arrefecidos, sendo retirados dali, certo? E mostra, então, o destemor desses guerreiros. Então, aqui tem uma alusão histórica muito grande, certo? Em relação ao refrão, teu doce nome é motivo de nobreza. Em relação ao conde Maurício de Nassau, a nobreza, né? Que fazia parte de toda aquela aristocracia daquela época aqui nessa capitania. E por ti eu tenho uma eterna gratidão, que no teu seio ou em terra muito distante serás sempre conde no meu coração. Então, seja um nativo da terra, seja uma pessoa que foi morar lá por opção, por causa das belas praias, ele sempre vai sentir saudade, vai gostar muito da cidade, vai ter essa eterna gratidão, porque é uma terra acolhedora, de um povo acolhedor, né? E isso faz com que as pessoas, elas possam fazer com que esse amor se torne, então, eterna gratidão pelo acolhimento dessa cidade. Nessa próxima estrofe, é um cenário de beleza encontida. Nós vamos ver as paisagens da cidade, da forma geográfica, né? Nas planícies, os vales férteis, os riachos que têm uma correnteza clara, cristalina, né? Apesar de que tem muita poluição, né? Mas ainda tem rios, além de acumã, que correm, assim, cristalinos. E a pessoa pode escutar, de longe, o barulho, o sussurrar dessas corredeiras, né? Que estão ali, que é uma terra de muitas águas. Já nessa parte da última estrofe, nós vemos aqui falar que o novo mundo nasceu em Jacumã, é uma emoldura no oceano, você quando vislumbra ali a terra, aparece um quadro, um quadro muito bonito, um novo mundo, né? Ali, que nós sabemos que quando os portugueses aqui chegaram, disseram que estavam em um novo mundo. E aí, o mar é o ponto central da cidade do Côndio, especialmente em Jacumã, o ponto central da cidade do Côndio. E esse progresso é inadiável, daí se tem muitas casas, se tem grandes construções, na cidade, né? Tem aqueles condomínios fechados, tem as pessoas começaram a, então, urbanizar essa praia. E, dessa forma, temos toda, apesar de que tem todo esse progresso, não deixa de perder a sua beleza. Jacumã, jamais perde a sua beleza, porque Jacumã é o centro de tudo, de toda a beleza, né? É o ponto central de toda a beleza do litoral sul da Paraíba. Lembrar que nós iremos fazer leitura do texto teórico dos sites oficiais, aqui não é dica de cursinho, é somente leitura dos textos dos sites oficiais. E, se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, o coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. O município de Côndio tem raízes históricas na aldeia Jacoca, de índios Tabajaras, administrada pelos missionários franciscanos, logo depois de sua chegada a Paraíba em 1589. A sede do município se originou da fusão dessa aldeia com outra denominada Pindaúna, de índios Potiguaras, durante a ocupação da capitania pelos invasores holandeses. Então, aqui no litoral, os holandeses invadiram, certo? E, por essa parte de Olinda, por essa parte do Conde, todo esse litoral aqui, João Pessoa também, cabineiro, tudo isso aqui foi invadido pelos holandeses, que tentaram fazer disso aqui a colônia da Holanda. Em 1636, quando os holandeses se apoderaram da capitania da Paraíba, a região onde se localiza a sede municipal ainda era habitada pelos índios. E, por ordem do governador holandês, foram se alojar na capital. Foi fundado um povoado pelo capitão inglês John Harrison, que estava a serviço dos holandeses durante esta ocupação. Este povoado foi batizado de Maurícia, ou Mauricéia. É homenagem ao governador da província, Conde Maurício de Nassau, e foi importante como ponto estratégico na defesa da passagem de Recife, a capital para os holandeses, até Felipéia de Nossa Senhora das Neves, nome antigo de João Pessoa, né? Porque João Pessoa teve vários nomes, né? Paraíba, Frederica, Felipéia de Nossa Senhora das Neves, e em 1930, pela morte do João Pessoa, do político João Pessoa, foi mudado, então, para o nome João Pessoa, pela Revolução de 1930. Expulsos os holandeses e restaurada a capitania e o governo português, os portugueses elevaram a aldeia Maurícia à freguesia, e mais tarde à categoria de vila com o nome Conde, o que não deixava de ser uma recordação do Conde de Nassau. A freguesia foi criada em 1668, isso é importante, viu, saber, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, em dezembro, 8 de dezembro. Seu progresso foi rápido, chegando a ser em vila e sede da comarca. Houve uma séria rivalidade entre os municípios de Conde e Pitimbu, e talvez por isto mesmo entrou em declínio, ficando marginalizada por muito tempo. A partir de 1900, houve uma reação econômica, fazendo voltar o ritmo entusiástico em seus moradores, contribuindo para a evolução do povoado. Ao longo de sua história, essas denominações recebidas têm suscitado controvérsias com relação ao seu significado. Já a coca, seu nome primitivo, é bom lembrar desse nome que algumas bancas pedem, viu, segundo Elias Heckmans, deriva de tcheca, coca, vocábulo indígena que quer dizer abraça-me, baseando-se para tal afirmativa na lenda de que no lugar uma índia tapuia fora surpreendida quando dizia esta palavra a um topigua. Horácio de Almeida, fundamentado em Martins, dá outra interpretação. Segundo ele, jacoca deriva de jacoca, e significa morada dos jacos. Para o historiador, Horácio de Almeida, o nome de Conde, ao contrário do que se propaga na historiografia paraibana, deve-se à existência na região da fruta do Conde, também conhecido como pinha ou ata. Outros historiadores explicam o nome de Conde como uma homenagem ao administrador holandês Conde João Maurício de Nassau, que tem a própria faculdade com o nome dele. Resiste-se aqui o costume português de se dar aos povoados e vilas das colônias nomes de localidades lusitanas. Na divisão administrativa do Brasil, em 1911, o município de Conde aparece pela primeira vez como distrito de João Pessoa. O mesmo acontecendo em 1933, 1936 e 1937, e no quinquênio 1939 até 1943. Já no quinquênio 1944 a 1948, figurou com o nome modificado para Jacoca, a Lei 318 de janeiro de 1949, que fixou a divisão administrativa para o quinquênio 1949. Até 1953, modificou mais uma vez sua toponímia passando para a Vila do Conde. Sua emancipação política foi alcançada através da Lei 3107, 18 de novembro de 1963, se instalando oficialmente a 28 de dezembro desse mesmo ano, desmembrando-se de João Pessoa e formando o único distrito da sede com o nome simplificado de Conde. O primeiro prefeito nomeado no ato de sua criação de 1963 a 1964 foi Antônio de Souza Maranhão, sucedido na ordem que segue. O prefeito João Gomes Ribeiro, 65 a 68, o prefeito Almir Machado Corrêa de Oliveira, de 69 a 72, o prefeito Antônio de Souza Maranhão, de 73 a 76, Aloysio Vinagre Regis, de 77 a 82, Antônio de Souza Santos, de 83 a 88, Aloysio Vinagre Regis, de 89 a 92, Temístocles de Almeida Ribeiro, de 1993 a 96, a prefeita Arleida Azevedo Almeida da Silva, de 97 a 2000, o prefeito Temístocles de Almeida Ribeiro, voltou de 2001 a 2004, Aloysio Regis, ele ficou de 2005 a 2008, e de 2009 a 2012. Aí a prefeita Tatiana Lúdor Guém Corrêa de Oliveira, foi de 2013 a 2016, e a prefeita Márcia de Figueiredo Lucena Lira, de 2017 a 2020. E a prefeita Carla Maria Martins Pimentel, que é atual até este ano, em 2021 a 2024. Aqui tem um erro de repetição de datas, e nós temos estes dados aqui. Como eu disse a vocês, na história da cidade, passando um pouquinho mais, tem uma monografia do IBGE, falando sobre os principais pontos da cidade, tem um mapa da cidade, e também tem o hino, que o autor é Benedito Honório da Silva, que já comentamos sobre ele no início deste vídeo. Então, são três estrofes e um refrão, e que fala sobre a cidade. Esse é o site da Prefeitura do Conde, é um site bem legal, tem muitas informações para a população, tem o diário oficial, tem a lei orgânica, tem a história, é um site bem legal, gostei. Em relação ao site IBGE, como eu disse a vocês, é a leitura do texto teórico dos sites oficiais, aqui no site do IBGE, ele replica o conteúdo que está no site da Prefeitura, e a Prefeitura replica o que está no site do IBGE, né? Que o município do Conde tem raízes históricas, lá na aldeia Jococa, dos Indos Tabajaras, os missionários franciscanos administravam essa parte da Paraíba, em 1589, a sede do município se originou, através da fusão dessa aldeia, com outra denominada Pindaúna, de índios potiguaras, durante a ocupação da capitania pelos invasores holandeses. Aí os holandeses, em 1636, eles se apoderaram da capitania da Paraíba, certo? A região onde se localiza a sede municipal, era habitada por índios, e aí o governador holandês ordenou que eles fossem alojar lá na capital, e de lá foi criado um povoado, ele foi fundado pelo capitão inglês John Harrison, que estava a serviço dos holandeses. Aí o povoado foi batizado de Maurícia, Mauricéia, em homenagem ao governador da província, Conde Maurício e Nassau, foi um importante ponto estratégico, na defesa da passagem de Recife, capital para os holandeses, até Filipete, na Célula das Neves, em nome de João Pessoa, como eu já expliquei. Os holandeses foram expulsos, e os portugueses, então, elevaram a aldeia Maurício, a categoria de freguesia, e depois se tornou uma vila, com o nome de Conde. Aí, em referência ao Conde de Nassau, porém, o historiador Horácio Almeida, disse que é por causa da fruta do Conde, a pinha, né, o ata, e a freguesia foi criada em 1668, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, o progresso foi rápido, até chegar à sede da comarca. Depois disso, um declínio grande, porque tinha uma rivalidade com o município de Pitimbu. E em 1900, houve uma reação econômica, que contribuiu para a evolução do povoado. Na divisão administrativa do Brasil, de 1911, o município de Conde aparece, pela primeira vez, como distrito de João Pessoa, aí tem o Quinquênio, ele figura com o nome de Jacoca, e depois muda para a Vila de Conde, na divisão administrativa, de 49 a 53. Por fim, tem a emancipação política, e a instalação, que foi em 1963, com o nome somente Conde. E daí, vamos ver a formação administrativa. Na formação administrativa, o distrito criado com a denominação de Conde, em 1768. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, o distrito de Conde figura no município de Paraíba, que é João Pessoa, que primeiro foi chamado Paraíba. Nos quadros de apuração do recenseamento geral, de 1 de 9 de 1920, figura no município de Paraíba, João Pessoa, o distrito de Conde de Pitimbu, não figurando o distrito de Conde. Pela Lei Estadual 700, de 1930, o município de Paraíba, João Pessoa, passou a se chamar João Pessoa. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1933, o distrito figura com a denominação de Conde, e permanece no município, então, denominado João Pessoa. Assim, permanecendo em divisões territoriais, datadas de 31 de 12 de 1936, e 31 de 12 de 1937. Aí, o decreto estadual, número 520, de 31 de 12 e 43, o distrito de Conde se passa a chamar Jacoca. No quadro fixado para vigorar nos períodos de 44 a 48, o distrito já denominado Jacoca, figura no município de João Pessoa. Pela Lei Estadual 73-18, de 7 de 1 de 1949, o distrito de Jacoca, passa a ser chamado de Vila do Conde. Já em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1950, o distrito já denominado Vila do Conde, figura no município de João Pessoa. Assim, vai permanecer em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1960. Elevada a categoria de município, com a denominação de Conde, pela Lei Estadual 3107-18 do 11 de 1963, vai ser desmembrado em João Pessoa. Só tem uma única sede, que é no próprio distrito de Conde, ex-Vila Conde. Foi constituído do distrito-sede, não tem outro distrito, que foi instalado no dia 30 de 12 de 1963. Em divisão territorial, datada de 31 de 12 de 1963, o município é constituído do distrito-sede. Assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 15 de 7 de 1997. A Lei Municipal 184, de 27 de 6 de 1997, é criado o distrito de Jacumã e anexado ao município de Conde. Em divisão territorial, datada de 2003, o município é constituído, então, de dois distritos, o Conde e Jacumã, que foi criado em 1997. Isso é importante, viu? Foi criado o distrito de Conde em 1997, quase perto do São João, perto de São Pedro. Então, vamos ver aqui os dados do IBGE. O gentílico para Conde é Condense, e o aniversário da cidade é 18 de novembro, por conta da sua emancipação e instalação. A população do Conde, no censo de 2022, é de 27.605 pessoas, e a densidade demográfica é alta, de 161,18 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui, a população da cidade é de 27.600, aproximadamente. E a densidade demográfica é de 161,18 habitantes por quilômetro quadrado, que é alta, justamente pelo censo de 2022. Já em relação à pirâmide etária, nós vemos aqui que a maior quantidade de pessoas, ela está fundamentada em crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, certo? Então, é uma cidade jovem. Já em relação ao trabalho e rendimento, as pessoas que vivem na cidade de Conde, 1,8 salários mínimos para aqueles trabalhadores formais, que é o salário médio mensal, em 2021, que tem carteira assinada, certo? Então, o pessoal ocupado da cidade é 6.783 pessoas, o que corresponde a 26,77% da população. Então, precisa de mais política pública para que mais pessoas possam conseguir seu trabalho formal, sua carteira assinada, né? Porque se tem 27 mil, né? Aí está faltando 21 mil pessoas a terem a sua ocupação, né? Se a ocupação é pouca, nós sabemos, então, que tem um percentual da população que vai ter um rendimento mensal per capita de até meio salário mínimo, que é quase a metade da população, 48%. É um dado de 2010, porém, é um dado que está no site do IBGE. Pode ter sido mudado, como também não, né? Então, pode ter permanecido aí ou não. E, dessa forma, se tiver sido mudado, deveria ser atualizado no site IBGE. Então, quase a metade da população, ela sobrevive com até meio salário mínimo mensal. Já em relação à educação, nós temos 95,6% a taxa de escolarização de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos que estão no ensino fundamental 1 e 2. é um dado de 2010 que mostra que quase 5% da população estudantil, população dessa faixa etária, está fora da escola. Então, precisa de política pública para melhorar. É um dado de 2010. Pode ter aumentado, como também pode ter diminuído. O IDEB para os anos iniciais é baixo, né? 4,9% em 2021, que tem que chegar em 6% agora, né? É a meta. O IDEB dos anos iniciais é do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental 1. Já o IDEB dos anos finais, que é do sexto ano até o nono ano do ensino fundamental 2, um dado de 2002, é de 4,3%. Está baixo também, certo? Enquanto isso, as matrículas do ensino fundamental em 2021 foram 5.006, é um dado de 2021, né? As matrículas do ensino médio que competem ao Estado foram 1.234. A quantidade de professores do ensino fundamental são 258 professores, né? Que competem ao município. E docentes do ensino médio aqueles que competem ao Estado são 59 docentes. O número de escolas do ensino fundamental são 28 escolas. E o número de escolas do ensino médio que competem ao Estado são duas escolas. Em relação à economia, o PIB per capita em 2021 foi de 50.786,89 vezes 1.000. A taxa, né? O percentual das receitas oriundas de fontes externas em 2015 é de 82,7%. Ou seja, as receitas, né? Que vêm para o município, a maioria vem ou do governo estadual e do governo federal. O IDH é bom, não é maravilhoso, mas é bom. 0,618 é médio. O total de receitas realizadas que recebeu, né? Foi um total de 82 milhões e o total de despesas foi de 68 milhões. Nós temos aqui quase 16 milhões para serem investidos na infraestrutura da cidade, na melhoria, no calçamento de ruas, construção de escolas, iluminação pública, construção de praças, pavimentação de ruas. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil, ela é alta, 11,93 óbitos por mil nascidos vivos, um dado em 2020, certo? Em relação a internações por diarreia, são duas internações por mil habitantes, um dado em 2016, e são 13 estabelecimentos de saúde que a cidade do município do Côno tem, né? esse estabelecimento de saúde do SUS, né? Então, são 13 e aí precisa que a prefeitura faça mais políticas públicas para que diminua essa quantidade de mortalidade infantil junto à população, né? E daí, os profissionais de saúde fazendo mais concurso, valorizando mais e fazendo mais concursos para médico, técnico de enfermagem, para que possa trabalhar as políticas públicas para diminuir esse dado. É um dado de 2009, mas a mortalidade infantil é um dado de 2020. Já em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é grande, em 2019, era 19,81 km², né? Já o esgotamento sanitário quase não tem na cidade, 16,7%. Isso é um dado de 2010. Então, isso afeta diretamente a urbanização de vias públicas que somente 1,2% das ruas da cidade do Conde são calçadas, né? São urbanizadas. As vias públicas são urbanizadas. É um dado de 2010. Pode ter mudado, como também não pode ter mudado. Já a arborização das vias públicas, um dado de 2010 é de quase 30%. Precisa melhorar. Você é uma cidade litorânea, tem muitas matas, tem... Precisa melhorar. Esse é um dado de 2010 que pode ter sido feito alguma política pública em cima disso. O bioma é classificado aqui em 2019 como mata atlântica. E o sistema costeiro marinho em 2019 também pertence porque é litoral. Já o território, a área, é da unidade territorial em 2022. Por esse último censo é de 171,267 km². A hierarquia urbana é a capital regional. Aí, região de influência é o arranjo populacional de Recife. A região intermediária é João Pessoa, também imediata. e faz parte da mesma região da Mata Paraibana, que é aqui, próxima ao litoral, e da micro região de João Pessoa. Vamos aqui para mais informações. Onde é o município brasileiro, que está na região metropolitana de João Pessoa, está localizado no litoral sul do estado, divergindo da costa central, pelo fato que seus platôs sedimentares tendem a se chocar diretamente com o mar e possuem um estágio geoquímico mais complexo que outras latitudes. O turismo rural também faz sucesso neste município, visto que seus platôs sedimentares, do lado oposto, à costa, possuem boas fontes de água, que geram bons locais de recepção para quem quer aproveitar um clima diferente do costeiro. O acesso a essas zonas mais rurais geralmente se faz pela rodovia 101 Sul, BR-101, enquanto nas zonas mais costeiras pela PB Estadual 008. Vamos fazer aqui um resumo do que a gente viu. O Conde, está aqui a bandeira, está aqui o brasão, aqui as falésias, tem muitas praias ainda que estão ali na Pivas, o gentílico é Condense, nós avaliamos o hino, nós vemos que é importante lembrar dos municípios limítrofes, João Pessoa ao norte, Santa Rita ao noroeste, Alhandra ao oeste, Pitimbu ao sul e o Oceano Atlântico ao leste. São 37 quilômetros que separam a capital, João Pessoa ao Conde, a fundação, 18 de novembro de 1963, e nós temos aqui o clima que é tropical, chuvoso, certo? O IDH é 0,618, é médio, a altitude é 112 metros acima do nível do mar, certo? Então, tudo isso aqui pode cair nas provas de concurso. O site da prefeitura é conde.pb.gov.br. O município de Conde tem raiz histórica da aldeia Jocosa, a gente já viu tudo isso aqui, né? Aquela povoada foi batizada em Maurícia ou Mauricéia, depois recebeu o nome de Conde, certo? Tem referência ao Conde Nassau ou a Fruta do Conde. Também, sua história mostra que foi Jacoca o primeiro nome e depois foi chamado de Vila do Conde e, por fim, Conde. Aí vamos aqui ver os pontos turísticos, Mirante de Tabatinga, Tabatinga, localizado na praia de Tabatinga, é o mais atrativo, né? Para uma visitação e contemplação da natureza onde a sensação de liberdade está por toda parte. Ao visitar a costa do Conde, faça uma visita no Mirante de Tabatinga. Gramami Sul, Mirante da Barra, Barra de Gramami, Gramami Sul, viu? Porque em João Pessoa tem Gramami também, que é chamado de Gramami só. Já para o lado do Conde tem o Gramami Sul, logo após o braço de mar. Um lugar de tirar o fôlego onde o visitante tem a oportunidade de contemplar todo o horizonte e de estar ao lado da natureza. Então, sempre é bom pedir ao guia turístico para levar até o Mirante da Barra de Gramami. Uma das praias mais bonitas que se tem aqui em João Pessoa, no meu ponto de vista, é a Praia de Coqueirinho. Lá também tem um mirante chamado Mirante Dedo de Deus. Ele é localizado lá na Praia de Coqueirinho. Esse mirante chamado Dedo de Deus é um daquele lugar de tirar o fôlego também. Difícil não ouvir do visitante da expressão UAU! um dos pontos turísticos mais visitados por aqueles que visitam a Costa do Corpo. Vale a pena dar uma conferida e essa praia ela tem que ter cuidado, todas essas praias têm que ter cuidado porque ela geralmente tem índice de afogamento muito grande, especialmente pelos turistas porque não conhece a praia, é a praia bonita e termina a maré às vezes levando para o fundo e a pessoa se afogando. Então, essa praia é muito bonita e a gente só tem que ter cuidado, porém, com o perigo que pode existir. Já o Castelo da Princesa lá em Coqueirinho é aquele cânion de Coqueirinho chamado Cânion de Coqueirinho tem um restaurante muito chique também do lado do cânion de Coqueirinho que também é muito caro, todo mundo sabe que é só para gringo e aí nós temos aqui o Castelo da Princesa em Coqueirinho que é esse cânion que é a possoroca que vai consumindo toda essa barreira e levando para o mar todos esses sedimentos que nós temos aqui. Uma formação de rochas coloridas localizada na Praia de Coqueirinho é parada obrigatória para quem visita a costa do Côme. Um visual espetacular e o contato com a natureza faz com que o visitante tenha uma experiência inesquecível. Já aqui no site da FAMUP nós temos que a mesma região é a Mata Paraibana que é do litoral a micro região é João Pessoa nós temos aqui os limites municípios limítrofes e os limites o Oceano Atlântico a Pitingu a Alhandra Santa Rita e João Pessoa a data da emancipação 18 de 11 de 1963 a princípio o município do Conde foi chamado de Jococa era habitado por uma tribo indígena denominada Tabajaras isso quando os alandeses se apossaram da capitania da Paraíba em 1636 o governador vai ordenar seus habitantes para se alonjar na capital permanecendo ali por algum tempo depois deixam suas antigas moradas que estavam estragadas e resolveram construir um novo povoado esse novo povoado passou a ser chamado Mauricélia em homenagem ao Conde Maurício Nassau mais tarde o capitão inglês John Harrison quando da restauração do governo português mudou o topônimo para Conde deixando de ser uma honra ao Conde Nassau sua emancipação política se deu em 18 de novembro de 1963 a temperatura média anual desse município é em torno de 26,5 grãos CELS porque é litoral a vegetação existente no local é vegetação pioneira campos e mata de restinga manguezais e mata úmida em relação a padroeira aqui não se tem informação se você souber o nome do padroeiro da padroeira do Conde você coloca aí nos comentários que isso aí me ajuda bastante muito obrigado a todos que contribuírem aqui no G1 Paraíba nós temos que a população do Conde é de 27.605 pessoas segundo o IBGE e diz que tem um aumento de 29% em comparação ao censo de 2010 a informação importante é que tem uma média de 3,06 moradores por residência por causa da densidade demográfica ou seja quase 3% tem mais de 3 pessoas em uma casa certo no município do Conde o IBGE ele traz essa monografia municipal na parte nordeste Paraíba Conde e nós vamos ver algumas informações a mais informações extras a identificação do município é Conde a criação e instalação a data da criação 18-11-1963 18-11-1963 a data da instalação 18-12-1963 o gentílico o gentílico é Condense esse é o brasão da cidade bem parecido com o brasão da Maurícia Nassau a bandeira aqui não estava disponível mas eu já mostrei para vocês os aspectos históricos a gente já viu e fez a revisão tem raiz histórica na aldeia Jopoca 1589 os holandeses Mauricéia e depois Conde a formação administrativa também já lemos no próprio site do IBGE aí vamos fazer a revisão em relação aos aspectos territoriais são dois distritos a mesorregião é a mata paraibana a micro região é João Pessoa em relação aos aspectos físicos a geomorfologia são estabuleiros costeiros unidade de relevo também certo a região hidrográfica é Atlântico Nordeste Oriental em relação a hidrografia o clima é tropical Nordeste Oriental úmido três meses secos quente média de mais 18 graus Celsius em todos os meses o uso das terras aqui tem mosaico de vegetação campestre com áreas agrícolas tem área artificial civil cultura e outras classes em relação aos aspectos ambientais o bioma é mata atlântica os aspectos demográficos a população era menor do que agora a proporção de idosos na população de 60 anos ou mais é de 7,89 e proporção de menores de 15 anos de idade na população de quase 30% as principais rodovias é BR-101 PB-008 PB-016 PB-018 todas essas aqui que são ligações de outros municípios a quantidade de carros 1.842 unidades e a frota de ônibus 18 unidades em relação a caminhões são 112 unidades e motos 2.426 unidades do Ministério das Cidades da Natran 2016 são 5 postos de combustíveis né lá na cidade um dado de 2015 em relação a comunicação o DDD 83 tinha 688 linhas fixas é serviço de banda larga 248 assinaturas TV por assinatura era na casa de 735 pessoas tem telefone móvel 106,83 assinaturas por 100 habitantes esse aqui é o mapa da cidade do Conde certo vamos analisá-lo então aqui nós temos a cidade de Conde a BR-101 né passando aqui certo e toda essa área pertence ao Conde pela cidade passa a região central né com a PB 018 e aqui é a parte que mostra o distrito de Jacumã que é bastante povoado bastante populoso certo em relação ao restante da cidade e até mencionado no próprio texto do hino municipal aqui nós temos a área de proteção ambiental de Itambaba que esse dado é novo né lá em cima não tinha mas aqui está mostrando que tem uma área de proteção ambiental mais para o lado de Itambaba em relação aos aspectos econômicos nós temos aqui saldo do emprego formal criados extintos menos 103 a gente vê um dado de 2016 em relação a pessoas ocupadas a maior parte da cidade tem ensino médio completo em relação a indústria são 31 estabelecimentos industriais da indústria de transformação e 883 pessoas ocupadas em 2015 a agricultura a lavoura permanentes tem muita assim nessa questão da lavoura da agricultura tem muita agricultura familiar certo na cidade do Conde então a lavoura permanente o mamão é 3.500 né quantidade o cuco da Bahia 1.300 e a banana o cacho 700 o dado em 2015 viu em relação ao abacaxi 2.000 toneladas cana-de-açúcar 27.500 e a manioca 3.720 a pecuária tem muito boi na cidade 2.850 cabeças de boi 420 cabeças de suíno e ovinho 420 já na avicultura nós temos muita quantidade de codorna 35.000 e galinhas 3.500 o leite produzido 756.000 litros de leite e ovos são 18.000 dúzias um dado de 2015 o comércio tem 125 estabelecimentos 449 pessoas entregadas formalmente em relação a agências financeiras só tem o Banco do Brasil na cidade em relação ao produto interno bruto PIB da cidade aqui nós vemos que os serviços tem a maior quantidade de empregos formais aí em segundo lugar a indústria terceira a administração saúde educação públicas e seguridade social e por fim a agropecuária os aspectos sociais a gente já viu o índice de desenvolvimento humano e DH é 0,618 o abastecimento de água em relação ao saneamento ambiental nós temos o consumo médio per capita de água de 120,50 litros por habitante ao dia o índice de atendimento urbano é de 82% a energia elétrica na área urbana ela corresponde a 67,1% das casas e 31,7% no ambiente rural a religião a maioria católica romana 68,4% vem os evangélicos espíritas aqui o candomblé e a urbana não tem dados outras 1,4% sem religião não sabe não informou 8,1% em relação a saúde seus estabelecimentos tem um hospital especializado uma clínica ambulatória especializada são quatro uma policlínica são duas centro de unidade básica são nove unidade de vigilância são duas leitos de internação tem 1,64 leitos por mil habitantes em relação a profissionais de saúde o nível superior é 3,45 nível superior médico 0,57 e o nível técnico auxiliar 1,03 a taxa de mortalidade infantil era de 20,05 baixou para 17,47 e em 2010 estava em 15,38 mortalidade proporcional por grupos de causas doenças infecciosas e parasitárias 2,92% neoplasias doenças do aparelho circulatório doenças do aparelho respiratório e causas externas 28,47 se tem uma biblioteca em relação à cultura só uma biblioteca em 2016 aí um aspecto novo aqui que apareceu nos aspectos administrativos tem uma informação nova as despesas empenhadas foram 61 milhões e as receitas realizadas 63 milhões ou seja tem um déficit aqui muito grande viu aí em relação à administração tem uma agenda 21 cadastro imobiliário coordenação municipal de defesa civil lei zoneamento uso ocupação não tem plano diretor tem plano municipal de educação PME plano municipal de saúde plano genérica de valores também tem a quantidade de funcionários da administração direta são 648 estatutários sendo dois da administração indireta incentiva a implantação de empreendimentos não tem redução de IPTU sem isenção isenção do ISSQN também não isenção de taxa exceção de terrenos doação de terrenos não e outros sim o tipo de empreendimento beneficiado é industrial comércio e serviço turismo esporte lazer agropecuário não é e outros também não a representação política nós vamos avaliar agora nós temos uma parcela pequena de jovens e adolescentes de 16 a 17 anos que participam na política de 18 a 69 anos é a maior quantidade 92,3% e 70 anos ou mais é pouca aqui participação são 11 vereadores na cidade de Conde o turismo tem a praia de Itambaba com o naturalismo que a pessoa pode lá entrar na praia na turista praia do Coqueirinho praia de Jacumã são 6 hotéis 15 pousadas e uma outra serviço de hospedagem aqui nós temos a matriz de Nossa Senhora da Conceição provavelmente é a padroeira da cidade nós temos aqui a foto de Coqueirinho a posição no IDH no estado Conde está em 37º lugar com 0,618 aqui os municípios Limitro, Fissão, Conde, Santa Rita, Pitimbu, João Pessoa e Alhanda se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no meu canal coordenador Marconildo Viegas e isso me motiva a fazer mais vídeos assim e isso me dá um like